Vamos lá, mais um vídeo do Motor Alcubo, mais um daqueles opiniões sinceras, né? Que a gente pega a opinião de donos que tem esses carros, pra falar os pontos positivos, negativos, quanto pagou no carro, os custos de manutenção e etc. E a gente vai falar agora da Evoque, o modelo anterior, não o zero quilômetro, não o novo que a gente gravou recente, mas o modelo até 2019, né? Porque a gente quer saber assim, meu, a Evoque é bonita até hoje. Você pega aqui, ó, nós estamos com uma 2015 aqui, é maravilhosa. Quanto custa manter esse carro, não é isso, Vini? É só o objetivo, né? E aí a gente conseguiu dois amigos próximos que têm esses carros há um bom tempo, né? Você até conhece mais, pode explicar melhor quem são eles, né? Tá, então eu peguei dois brother meus, um tem uma PureTech 2013 com 118 mil quilômetros e o outro tem uma SE 2016 com 60 mil quilômetros. Os dois caras gostam muito do carro, tem um carro, ambos têm um carro desde 2016, o que é 2013 comprou o carro usado e eu vou falar agora os custos de manutenção desse carro. Quer falar alguma coisa aí, Vini? Não, pode falar aí, depois a gente vai ainda comentar os pontos positivos e negativos também, né? Tá bom. Então, o cara que tem a 2016, o carro simplesmente não deu custo nenhum extra, nenhum custo adicional. Fala. O 2016 é o... É a SE de 60 mil quilômetros. 60 mil, perfeito. Não deu custo nenhum de manutenção extra, então depois nós vamos botar o quanto custa o carro com seguro e tudo mais. E vamos colocar as manutenções normais, porque tem os valores. Exatamente. E a gente tem aqui, depois vai aparecer para vocês aí. É. Agora, 2013, deu alguns problemas sim no carro. Deu um problema que eu achei o mais grave, foi no virabrequim. Realmente teve que refazer o virabrequim do carro, o que eu achei até que ficou barato, porque ele falou que ficou 3 mil reais. Eu falei, caramba, 3 mil reais, mas não teve que abrir o motor. Ele falou, como foi detectado antes, eu imagino que estava com alguma rajadinha no motor, ele falou que só desmontou a parte de baixo, ficou 3 mil reais. Então realmente, eu acho que hoje em dia 3 mil reais é qualquer, mil reais é qualquer entrada para trocar óleo num carro, né? Então 3 mil reais eu achei absurdo. Deu um problema de maçaneta de mil reais. De mil reais. Também teve a mangueira do arrefecimento, que foi uns 800, e a bomba de combustível, 1800 também. Tá, deu 6,6 mil fazendo essa conta, de custos extra num carro de 118 mil quilômetros. Não acho um absurdo. É, ele colocou aqui que o custo médio de manutenção anual saiu mais ou menos 1.500 reais, o que não é algo absurdo por um carro desse, eu acho. É, exatamente. Já como eu falei, a 2016 não deu problema nenhum de manutenção, só manutenção regular, troca de óleo, essas coisas. Pontos positivos, Vini, quais são os pontos positivos do carro? Pontos positivos fica o principal no design, porque esse é um carro que é fabuloso, todo mundo conhece, todo mundo gosta do Evoque, né? Eu já falei isso nos outros vídeos. Não tem uma pessoa que fala mal desse carro, é difícil falar em questão de design mal. Também, a qualidade do acabamento interno, né? Até colocou aqui a qualidade da chaparia. É, da estrutura, ele quis dizer da lata do carro. Da lata do carro, sim. E o único ponto negativo que conseguiram achar, que até o da 2016, 60 mil quilômetros, falou que não tem, o da 2003 falou que é o consumo. Que ele faz um consumo de 7 por litro urbano, que não é bom, mas também, para o carro que você está pegando, acho que não é muito negativo. É, se pegar uma, vamos lembrar, Vini, se pegar a Tiguan 2.0 também, do mesmo ano que a gente já teve, gosta, sabe quanto gasta, é a mesma coisa. Não, vai gastar a mesma coisa, exato. É, não tem jeito, cara. É, antes a tecnologia, nessa época, para um consumo, né, era bem mais complicado. Exatamente. E a gente tem que falar também da questão da IPVA e seguro, né, para ter aquela tabelinha completa, né. Então, o seguro ficou, mais ou menos, não conseguiu um seguro de 2.700 com a franquia de 6.500. Tá, deixa eu explicar esse negócio. Por favor. O seguro de 2.600, numa Evoque de 2016, é até baixo demais. Bem baixo, eu fiquei impressionado. É, porque realmente esse amigo meu colocou como frota, ele tem vários carros, então ele conseguiu esse seguro bem baixo. É o que é fantástico o seguro. Sim, porque tem a 2003, o seguro já foi 5.500. Exatamente. É, o mais normal, e o carro ainda é mais velho. É. O IPVA... Eu diria que é até caro esse seguro, de 5.500, eu acho puxado. O IPVA fica, lógico, vai depender do carro e tal, mas fica em torno de 2.500 a 3.000 reais. De que ano? O de 2021 agora, que ele pagou agora, ao carro de 2013. A outra pagou um IPVA de 4.000 reais, esse de 2016. Tá certo. Beleza? Beleza. Ô, Vi, vamos fazer então um Excelzinho disso, né, pra ficar tudo marcadinho. É, vai estar tudo aqui na tela já, a galera já vai estar vendo. Legal. Pra ter tudo essas... O carro é muito bom, a conclusão, né, perguntando pra eles. Ah, o resumo é que o carro é fantástico, não trocam, né? E se trocar, é por uma outra Evoque, né? Uma outra Evoque. Na verdade, o Barbosa, meu amigo da Evoque 2016, falou que o nosso vídeo da Evoque 2021 quebrou as pernas dele. Porque ele falou, meu, o carro é muito bonito e virou o wishlist dele, é. Então, já temos uma pinta que se ele trocar a Evoque 2016, é pela 2021. É isso aí. Temos que agradecer ao Barbosa e ao André Aragão por ter passado esse depoimento dos carros. Valeu. E esse é o Vírio, você teria um carro desse, Vírio? Cara, eu acho que é um carro fabuloso, né? Como eu já falei, todo mundo gosta, tem uma presença absurda. E, ah, eu acho demais esse carro. Cara, tem gente que fala que é o carro, como que é, de pagodeiro, sei lá o quê. Porque o pessoal, quando rebaixa ou põe rodão e tal. Tem, tem uma galera que joga uma rodona, perfil simples e rebaixa o carro. Eu não gosto desse estilo. Também não, mas deixando assim o originalzinho, o carro é maravilhoso, o carro teria fácil um desses. O carro, pra mim, ainda é muito atual. E o interior também é fabuloso, né? Muito bonito, é. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? Dá só uma imagenzinha aí simples. Comentem aí, se você tem esse carro, quais foram os seus custos, né? Pra gente ter uma média maior, a gente conseguiu dois proprietários. Se você for um proprietário e sabe dos custos detalhados, manda pra gente nos comentários também, que é interessante. Até pra ajudar quem tá assistindo, olhar nos comentários pra ver se tem outra pessoa que tem esse carro. E comente aí o que você achou, se você esperava mais ou menos os custos, achar que ia ser mais caro ou mais barato. E até o próximo vídeo. Falou, turma. Valeu.